Olá, minhas irmãs panamênhos! Olá, minhas irmãs panamênhas! Oi, estamos fazendo um vídeo um pouco mais sério, porque é uma coisa séria. Um amigo mirou uma coisa em um vídeo que fizemos sobre... Eu creio que foi o primeiro vídeo da reação da Casa Cerrado, onde lhe apareceu um fantasma, um espírito, um anjo, um demônio. Então, estávamos mirando essa situação para poder decidir do que é isso. Se é um defeito da gravação, se é realmente uma aparição. Então, nós vamos fazer agora uma... Vamos... Como se... Você quer dizer o quê? Como se fosse um reacto do seu próprio vídeo? Um reacto do reacto? Não, uma análise. Vamos fazer uma análise para poder ver o que é realmente. Vamos... Vou colocar em outros vídeos que têm uma comparação para poder saber o que pode ser isso. Eu tenho minha interpretação. Depois eu vou falar com minha interpretação. Ok? Primeiro, vamos ver o vídeo que o irmão que... Se não me engano, é o Juan, que se colocou o comentário que diz que aos 4 minutos e 4 segundos do vídeo que eu falo do Casa Cerrado, o primeiro, que está aparecendo aqui, aqui, em esse card de cá. Aos 4 minutos e 4 segundos tem uma aparição que se aparece aqui, passando por lá... Por lá, por lá, por lá, cocina. Eu, quando estava editando, não mirei essa coisa. Depois que ele hablou... Isso é sério? Sim, você viu comigo. Você viu com nós outros? Sim, eu vi o quê? Eu estava gravando com você e não ouvi nada. Pelo que eu senti. Eu pensei que fosse o ninho que passou... Por que você não me disse nada? Não, por que eu pensei? Não mirei nada lá na hora. E você sabe que não me gostam dessas coisas? O que eu puder ser. Não é problema. É uma coisa que existe. Não, existe o quê? Para mim, não. Para você existe, para mim, não. Mas existem no mundo? Isso é sério? Sim, temos que viver com isso. Calma, gente. Vamos mirar. Vamos mirar a película. Você sabe que não me gostam dessas coisas. Sim, mas é uma coisa que aconteceu. Temos que mirar o quê? E se for um anjo que está em nossa casa? E se for um espírito bom que está aí... Sim, Leandro, mas essas coisas não se miram ao... ao ovo crudo. Assim, ovo crudo. Não sei, ovo... Ovo crudo, ovo... Você não mira com seus próprios ovos. Por isso que a câmera pegou. Eu senti que aquela coisa passou por trás. E por que não me deu nada? Porque eu não vi. Quando eu mirei, não teria mais nada. E como você viu, então? Porque o homem, o Luan, avisou. Depois que eu fui... Você sabe que eu não acompanho o que as pessoas escrevem, né? Porque eu tenho mais o que fazer. Sim, pero que eu... E não me dijo nada. Eu veni... Eu falei com você hoje. E agora vamos mirar juntos. Sim, pero que eu pensei que você estava de broma comigo. Não, era real. Não era broma. Leandro, por Deus. Eu estou abrando com você. Vamos mirar. Primeiro, porque eu não... Aí eu não mirou. Só eu que mirou, só eu que vi, porque eu poni lá na edição de novo. E fui passando quadro a quadro para poder saber o que era. Porque eu tenho... Como eu falei? Eu tenho minha interpretação. Eu tenho minha religião, que é uma religião pessoal. Eu tenho minha crença. Ela tem uma crença dela. É evangélica. E eu tenho uma religião pessoal. Mas a primeira coisa que vamos fazer é mirar o que se passou por aqui. Enquanto estávamos gravando. Vamos mirar todos juntos para poder saber o que era. Mira. Um, dois, três e já. Espera aí. Tá, isso passou de onde? De onde? De onde? Aqui em casa? Não, sim. Pero que de onde? De onde? Mira, ó. Vai passar... Vai passar aqui. Aqui? Sim. Eu vou... É porque eu já estou mirando no vídeo abaixo. Sim. Vai passar aqui. Aqui. Acerca da porta. Ai, por Deus. Acerca da porta. Mira. Uno, dois, três, já. Não estou vendo. Você viu? Você viu? Eu vi. Eu vou regressar de novo. Dez segundos já. Eu já tenho a oportunidade de que fui a trabalhar, já tenho a edad. Aqui. Eu vou agora regressar quadro a quadro. Ah, não pode. Con esse problema não pode regressar. Eu já tenho a oportunidade de que fui a trabalhar, já tenho a edad. Aqui. Sim. Mira. Você... Você... Mira. Creio que tenga... Dois ovos aqui? Tenho um ovo aqui, um ovo aqui. Está como se fosse com as manos assim? Está creio que é como se fosse com... Está, está, dá-lhe. Passa o vídeo. Não, é só isso. Não, sim. Passa o vídeo. E passou. E já... Só isso. De novo. Só isso. E você que estava editando o vídeo, não mirou isso? Mira como que é. É rápido. Nossa. Eu estava concentrado em fazer a modificação no vídeo para poder não quedar como... Como que é bloqueado para o mundo todo. Porque tem que... A película tem que passar tranquilo. Então, se eu não vi. Quando o senhor Juan mirou a situação e avisou em um comentário que eu fui ver agora. Agora... Ok. Eu tenho uma crença. As pessoas que vão de cá para o outro lado. Eu sigo o livro de Orantia. E o livro de Orantia é como se fosse a segunda Bíblia que nos foi enviada agora para poder nos orientar de aqui para adelante. Então, no livro de Orantia se ensina o seguinte. Que a pessoa que vai daqui para lá. Que se funciona. Que se junta com o espírito materno. Que é o espírito da divina ministra. Que é como se fosse a esposa de Jesus. Que é o filho. O filho. Então, quando o espírito se junta com o espírito da pessoa que se vai, se junta com o espírito. Ou seja, há a fusão do espírito da divina ministra. Ela tem a permissão de visitar o nosso planeta de novo para poder continuar aprendendo um pouquinho mais. Então, você pode estar a passar por aqui. Ah, que hermoso. Para poder aprender um planeta desse tamanho. Um planeta desse tamanho passou logo aqui dentro da minha casa. Por quê? Pode ser uma pessoa que conhece a nós. Ah, uma pessoa que conhece a nós. Meandro, basta. Não mire o problema nisso. Não mire. Agora, vamos mirar. A decisão é o quê? Pode ser um espírito que... Ah, aham. Pode ser um espírito bueno. Pode ser que para mim, você já pode mirar a outra casa. Porque para mim já basta. Não há necessidade. Não está lhe oferecendo perigo. Não se... Ah, Pedro Leandro. Mira, eu estou com medo. M medo de quê? Não isso é nada. Leandro, isso não é normal. Pero não isso é nada. Tem que analisar. E o que me molesta é que você não me diga nada. Eu estou mirando agora. Eu estou abrindo agora. Porque você não teve tempo. Agora eu estou com você para poder mirar a coisa. Eu abri com você a de la noche. Que o Ruan estava... Sim, sim. Pelo que você estava com sonho. E se quedou para dormir. E não se prestou atenção. A hora está prestando atenção. Porque você tem tempo. Tem tempo. Então, você... Vamos mirar a hora. Outras coisas que... Eu gravei para poder saber que... Não é lá a primeira vez que isso acontece. Não é isso. Hã? Acá em casa, sim. Acá em casa, sim. Ah, não é a primeira vez que aconteceu? Não, no mundo. No mundo não é a primeira vez. Temos uma situação... Leandro, você sabe que não me gusta de assistir essas coisas. Pero é importante se passou por nossa casa. Se quedou a casa em casa. Então, você tem que avaliar. Tem que mirar o que é isso. Não há necessidade. Não tenho plata. Não temos plata para poder cambiar de casa a hora. Não temos plata. E também não há necessidade de se preocupar tanto com isso. Não há necessidade. Por quê? Por que não está lhe causando malo? Não está lhe causando malo. Mira, vamos a ser a hora... É... La visualização de outros mírios que têm a aparição semelhantes. Leandro, para mim basta. Para mim basta porque você sabe que eu não me gusta assistir essas coisas. Queda minha vida. Não, 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 não. Já, já, já. Para mim basta. Então, você... Não tem... Eu estou falando que não tem problema. Vem a ver. Não quero. Não quero. Quando você terminar, você me fala. Eu vou mostrar para vocês... Minha esposa é muito sentimental com essas coisas. Eu vou mostrar para vocês o que tem... Algumas coisas acontecem de vez em quando que... Isso não é malo. Tem algumas situações que sim. Elas querem chamar a atenção. Mas não é esse caso que ocorreu agora. Eu até acerei a cortina para poder não ter outra coisa. Não sei. Então, você tem esse ninho. Esse ninho que... Mira. Você pode ver que é ele. E está como que você... Mirando uma coisa que a mamadeia não mira. Então, você... Mira que tranquilamente que é uma situação... Em que o loninho consegue mirar... Está ali... Hacendo no... Um contacto com alguma coisa que ele não consegue... Nós outros não conseguimos ver o que é. E o que é? A mamadeia pergunta para ele. O que é? O que é? O que está acontecendo? E aí, ela... O que você está falando? Finalmente, depois de algumas tentativas... Ela recebe uma resposta sinistra. O que você está falando? Ele claramente... A situação... A coisa que tem atrás dela... Há Ryan... Uma voz... Pero que... Nossas pessoas falam que é o ninho que falou... Ryan... Pelo que... Pode ser a personalidade que estava lá. Nós outros sabemos que... Os ninhos... Têm os... Ángeles da guarda... Que estão sempre com eles... Em situação de excedente... Em situação de peligro... Para poder salvar eles... E agora... Têm uma outra situação... Que... É desta... Desta ninha... Ninha? 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 A ninha está com o seu papá... Em o cemitério... E está aí apontando para... Para dentro do cemitério... E está aí falando... A ninha? A ninha? Ninha? Como que se estivesse mirando... A ninha que o papá dela não mira... Eu não... Eu não... Eu não viro o problema nisso... Eu não vejo o problema nisso... Eu tenho que... Hacer agora... Uma... Não sei se temos outro contato... Se temos outra aparición... Pero que agora... Eu vou... Hacer as edições dos vídeos... Com um pouco mais de cuidado... Para poder analisar... Se esta entidade... Quere algum contato... Benéfico ou maléfico... Se foi... Se for claro... Se for um contato maléfico... Pode ter relação com a casa... Então se... Temos que cambiar daqui... Porque eu não vou querer também a casa... E minha esposa... Não está de acordo... Pero que... Convido a você... A se inscrever em nosso canal... Para poder acompanhar... Caso tenha outra coisa... Também temos aqui... Temos outros vídeos... Temos vídeos sobre... Lareação de casa cerrada... Temos... Temos depois... Más futuramente... Vídeos com a Lareação... Hablando sobre... Dictados que tem aqui em Panamá... Como fazíamos antes... E... E já... Ok? Muito obrigado por ter acompanhado... Este vídeo até agora... E... Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!